Gente, salam aleikou, salam aleikou, fama minha irmã. Acharam que eu não ia rebolar minha raba hoje, né? Ó, pois se preparem, porque esse palácio hoje vai tremer em festa. Aí, aí, ó, ó, ó o universo conspirando a favor de vocês aí. Peraí, eu ouvi a palavra festa. Uhum, uhum! Meu sugar chef tá querendo fazer uma festa de dia dos namorados, mas só pros solteiros, tá? E como o Alejandro viajou, tô solteira hoje. Não, e assim, gente, o mar também viajou. Eu também tô solteira hoje. Estamos com o Vale Nights na minha roda. Aí, aí, ó, ó, ó. Vocês dois podiam se pegar, né? O que é isso, Padre Quielmo? Você tá doido? Tirou. Não tá igual. O meu corpo é fechado pra raça. Não dá. Eu também não gosto de mulher. Gente, ó, eu vou sair pra resolver uns problemas meus de dívida, tá bom? Tá. Bebeto, sai e volta na página 11. Ah, opa! Viado, me conta o dia que vai ser essa festa. Vai ser no jatinho do seu sugar chef? Então, meu sugar chef tá com crise de labirintite, aí eu oferecia aqui o nosso palacete pra ele. Ué, mas você já falou com a Buzelli, Nádia? Eu já expliquei tudo pra Nádia, ela concordou. Meu sugar chef já fez o depósito pra ela e tudo pra cobrir os custos, né? Ah, então vai ter festa. Vai ter festa. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, mas é só por curiosidade mesmo, não tem nenhum interesse. É... Vão ter, assim, alguns amigos milionários do seu sugar chef? Menina, só vai ter milionário, você vai ficar louco. O jatinho do meu sugar chef é como se fosse a arca de Noé dos Dere's. Tem um que você vai amar, que ele tem 98 anos, anda com quatro enfermeiras, assim, ó. Você vai apaixonar por esse, Jéssica, ele tem a sua cara. Eu gosto de caras mais velhos, tá? Eu não me importo com a idade da pessoa, eu não vou pela idade, tá? Eu vou pela conexão. Conexão com a conta bancária deles, óbvio. Você nem é alpinista, nunca foi, nunca será. Nunca fui. Eu, inclusive, tô aqui disposta, tá? A dividir com vocês o quê? O meu know-how, tá? Vou fazer uma playlist, amor, bafo, internacional maravilhosa, tá bom? Sendo bacana comigo do nada, mas adoração, vou querer muito funk, tá? E quero funk proibidão, porque depois de meia-noite, gente, é cepa. Eu bebo quatro caipirinhas, eu fico com todo mundo, não tô nem aí. Eu sei. Com brilho horrores, eu vou lá dentro, fazer playlist. Vai lá, amor, gente, essa festa vai ser um bafo, só milionário. Ai, realização dos meus sonhos. Sapa é quem me amostra se forer. Parou! Eu, hein? Parou a palhaçada! Parou! Eu, hein? Parou você. Senta. Tá toda suada aqui, porque você cagou inteira dançando. Senta aí um pouquinho, que a gente vai chamar a maquiagem depois pra te secar. Deixa de ser boba. O que você quer? Vem fazer o quê aqui? Ferdinando, eu tava lá dentro, sossegada. Eu tava lá dentro na paz do senhor. Eu tava lá dentro. Aí eu vi um funk. Se eu não tô dentro, eu estrago. Fala pra mim, qual é o babado? O babado, meu amor, é que vai pegar geral hoje aqui, tá? Vai pegar fogo esse negócio, tá bom? Hoje é dia de rock, bebê! Aliás, é dia de funk. Aliás, é dia de tudo. Vai ter uma festança hoje aqui no Palacete, Tereza. Rai? Rai. Rai, tem uma festa? Vai ter uma festa. Ah, eu tava doida pra ir pra uma festa, Ferdinando? Tava mesmo? Tava! Então você vai... Essa festa vai ser épica. Vai ser até melhor que a Quinta Game, meu amor. Ferdinando, se eu não sair estragada dessa festa, se eu não sair tombada dessa festa, eu não me chamo Tereza Tizil. Tem que sair pra fisioterapia também, né? Porque você quebrou tanto a fisioterapia. Direto pro físio, né? Mas vem cá, se não for pra sair estragada, meu amor, eu nem vou, sabia? Eu também. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Pau! Você não fechou seu corpo também por um negócio de catranco, por um ano sem catrancar? Você não tem um negócio desse que você não... Parece que você não... Você não tá dando... Então, ó... Minha promessa foi de aqui. Ó, aqui. Tá me entendendo? Mas dá cachaça, eu não fiz promessa. Eu posso beber. Eu, quando faço minhas promessas, eu cumpro. Eu não sou igual certas pessoas. Ih, meu amor, eu não me controlo, sabia, Tereza? Eu não me controlo nessas festas. Eu não tô nem aí. A Leandro não tá aí, eu tô soltíssima. E quer saber? Tenho que ir lá pra dentro, agitar todas as coisas pro meu sugar chef. Eu tô parecendo uma adolescente hoje, gente. Dá licença. Tchau. Ferdinando! 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 Eu vou te contar. Ih, viado, já te contaram. Ah, é que é caro. Acabou o cabredinho aqui, né? Sequinha! Já acordaram com ele. Deixa você comigo. Já acordaram, tá sequinha.